O produto de hoje é muito especial, é o lançamento da Bizzio, que é essa vitamina C pura 20%, não perde nada, vem, 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 vem. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gustavo Sábera, que eu falo sobre cuidados com a pele. O produto de hoje é a vitamina C pura 20% da Bizzio, que tem em sua fórmula o tipo de vitamina C mais estudado, né, dos cientistas, do mercado aí, que é aquele tipo que é mais difícil de estabilizar, que é um desafio para a indústria, mas que eles conseguiram, como numa alta concentração de 20%. E além disso, é um produto 3 em 1, porque além da vitamina C, ele também tem retinol, também 0,3%, que é uma alta potência, assim, de retinol, né, uma das mais altas que você pode encontrar aí no mercado. E também a vitamina E, que tem propriedades hidratantes e que vai ajudar a conservar essa vitamina C melhor. Mas calma que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses ativos mais pra frente no vídeo. Como que você usa esse produto? É um produto em creme que você passa, você pode usar de manhã ou então à noite antes de dormir e você passa no rosto inteiro. O legal é você passar ele assim, ó, num dedo e outro pra dar uma aquecidinha e aí depois você espalha no rosto, né. Tem um acabamento super legal que deixa na pele, inclusive essa é uma característica muito comum dos produtos da Bizzio. Se você já viu aqui a resenha do preenchedor facial, eu vou deixar o card aqui pra você que ainda não assistiu. E lembrando que quem for usar esse produto pela manhã, não esquecer de usar o protetor solar depois, tá bom? A vitamina C, 20%, ajuda a uniformizar o tom da pele, melhora a aparência de rugas e linhas finas. Retinol, 0,3%, trata do falta de envelhecimento, também tem propriedades antioxidantes, melhora a acne, hiperpigmentação, ajuda na regeneração celular, estimula o colágeno. Vitamina E, 5%, que tem poderes antioxidantes, hidratantes e também ajuda a proteger a vitamina C. Serve pra todos os tipos de pele. E uma coisa legal aqui é que vem nessa embalagem de bisnaga, que na minha opinião conserva muito melhor o produto, é muito fácil de aplicar. E além de tudo, vem 5 gramas a mais do que a maioria dos produtos com vitamina C. A maioria dos produtos do mercado aí vem 30 gramas, nesse daqui você encontra 35 gramas. Inclusive, se você quiser comprar o produto, aproveita o meu cupom de desconto GUSTAVO10, você tem 10% de desconto no site. Eu vou deixar o link também do produto pra quem quiser comprar na descrição do vídeo. Ele tem resultados comprovados pra diminuição de tons irregulares da pele e também pro aumento da produção de colágeno, né? E eu acho que, além de ser um produto 3 em 1, né, porque ele tem o retinol, a vitamina E e a vitamina C, que aqui é o principal ativo, ele também tem uma experiência de uso muito legal, tem uma textura em creme, mas apesar disso, o toque fica seco e super confortável na pele. Eu acho que a Bisio, ela é uma empresa que, além de se preocupar com uma fórmula muito bem feita, é aquele tipo de produto que dá vontade de recomprar. Não é aquele que você vai comprar uma vez só, você vai usar e vai falar assim, ai não, não quero mais, não. Esse daqui é aquele que você compra, depois que acaba você sente falta pra que você continue recomprando. Eu acho isso muito importante, porque é como se fosse aquela roupa que você gosta de usar, né? Você tem lá o seu armário com mil peças, mas aí você sempre pega aquela camisa, aquela camisa por quê? Por que você gosta tanto daquela camisa? Porque ela vai te vestir bem, porque você fica confortável com ela, porque o efeito dela, a cor dela fica bem pra você. E eu acho que é justamente isso, esse o caminho que você segue quando você vai escolher um cosmético pra usar. Então, essa sensação de pele agradável, de pele confortável, de pele bonita, a pele fica, gente, com uma coisa assim, um acabamento quase que de primer na pele. E isso é muito difícil de conseguir no cosmético. Claro que resultados maiores você vai notar após alguns dias de uso. Mas assim, o que eu quero dizer pra você é que justamente como o preenchedor facial, que na hora que você passa você já nota imediatamente uma melhora, esse daqui você também nota uma melhora imediatamente quando você passa, porque ele tem um acabamento, assim, que fica levemente matificado, mas sem perder aquele glow, aquela iluminação da vitamina C. Então, é uma combinação que eu gosto muito, porque ela tem uma combinação de resultado imediato, assim que você passa, esse efeito mais imediato, que é muito legal pra quando você vai fazer uma reunião, pra quando você vai precisar de uma videoconferência, qualquer situação assim, quanto mais a médio e longo prazo, que são justamente o benefício dos três ativos principais aqui desse produto. Então, ele é um produto redondo, ele é um produto que resolve a sua vida de uma maneira muito completa, na minha opinião. Eu tenho uma experiência de uso muito positiva com o produto, eu sinto a minha pele mais iluminada, claro que mais firme, obviamente que se aumenta a produção de colágeno, você vai perceber essa diminuição de aparência de rugas e, além de tudo, deixando esse toque super bonito e confortável pra você. Lembrando que se a sua pele for sensível, ele pode sensibilizar justamente por ser um produto tão completo nos primeiros dias de uso. E a sugestão é a seguinte, use em dias alternados no começo, até que a sua pele se acostume e aí depois você passa a usar ele diariamente. Mas eu posso te dizer que a minha pele é super sensível e eu não tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sensibilidade com o uso do produto. E eu adoro que ele tem essa forma mais pura da vitamina C. Não é um derivado, né, como você vê em outros produtos, que também é muito legal porque você consegue estabilizar de forma mais rápida, mas esse tipo de vitamina C é o que tem mais estudos em volta, é o que tem mais estudos por trás desse tipo de vitamina C. Então, obviamente que você quer essa qualidade no tipo de ingrediente, no tipo de ativo de um produto que você está usando no seu rosto todo dia, né, num tratamento aí mais completo. Então eu acho que é um produto muito legal pra você que está buscando, por exemplo, você já usa algum tipo de serum e aí você quer algo mais. Ou então você quer um produto só que resolva tudo, pra você não ter que fazer muitos passos assim na rotina de skincare. Então você pode usar esse produto porque ele é 3 em 1, ele vai te trazer. Eu acho que é que principalmente, tá, os benefícios do retinol e da vitamina C são os que, na minha opinião, eu mais notei, assim. São consagrados, assim, já do mundo do skincare. Então é um combo muito legal pra você que tem preguiça de muitos passos, pra você que quer um produto mais enxuto, mais eficaz na sua rotina de skincare, ou pra você que já usa uma vitamina C, já acabou, já está querendo comprar outra, mas agora com uma vitamina C um pouco mais completa, mais pura, uma forma mais eficaz e completa de proteger e cuidar da sua pele. Espero que tenha gostado dessa resenha da vitamina C 20% pura da Bisio. Não esquece de se inscrever no canal e toca o sininho aí pra não perder nada, tá bom? Um grande abraço pra você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri